Fala galera, beleza? Meu nome é Guido Frati e estamos começando mais um vídeo, e dessa vez com um assunto meio polêmico, que é E aí, hein? Quanto que eu cobro pelo meu show? Ou eu acho que eu tô cobrando muito pouco, ou eu não consigo cobrar mais porque as pessoas não pagam. Isso é um assunto muito polêmico, né? É muito difícil falar de dinheiro. As pessoas meio que te escondem quando o assunto é dinheiro, meio que não falam sobre isso, ninguém fala quanto ganha ou quanto cobra pelo show ou por um serviço. Mas isso é até meio óbvio porque a gente vive num mundo muito concorrido, então você simplesmente entregar de bandeja valores é meio complicado. Porém, existe uma resistência realmente de falar de dinheiro, principalmente brasileiro. O brasileiro não gosta de falar de dinheiro, ou acha que quando você fala de dinheiro você é arrogante, ou enfim. Então a gente precisa se acostumar a falar mais sobre dinheiro porque isso é um assunto muito importante e interessa a todos nós. Na verdade, todos nós queremos comer o pãozinho motinal. E aí, hein? Quanto que a gente cobra pelo nosso show? Uma coisa que é muito comum, principalmente aqui no Brasil, infelizmente, é as pessoas não valorizarem muito a arte. Aliás, valorizarem muito não, as pessoas não valorizam de modo geral. A galera escuta a música na rádio e critica o artista cinco minutos depois por qualquer motivo idiota. Então, eu não tô falando de você especificamente, eu tô falando da mentalidade de modo geral do brasileiro. É assim que funciona, infelizmente, a gente não valoriza a arte, né? A gente não tem, na verdade, nada que fomente a cultura propriamente dita, né? O brasileiro lê pouco, estuda pouco, em média, tá? Eu tenho certeza que vou ser um cara fora da curva. Mas isso atrapalha na hora da gente vender um serviço, principalmente um serviço artístico. Quanto que você cobra por isso? Aí você coloca um valor e aí o cliente vem e fala assim, Ah, mas isso aí é muito caro, isso aí eu não consigo pagar. E aí a gente acaba reduzindo, 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 até a gente tá trabalhando a troco de banana. E qual que é o problema disso? O problema é que a gente só contribui, fazendo esse tipo de coisa, a gente se vendendo dessa forma, a gente só contribui pra desvalorizar ainda mais a arte mágica. Ou seja lá o que você for fazer. Então o que acontece? Você tem uma porrada de gente cobrando muito, muito pouco. E aí quando vem uma empresa ou alguém com um trabalho diferenciado, com uma proposta diferente, um cuidado diferente, não consegue cobrar o valor porque as pessoas acham muito caro, porque existem gente fazendo muito mais barato. O agravante quando se fala de arte é porque não existem dois artistas iguais. E se existem dois artistas iguais, se você é igual a algum outro artista, então uma das pessoas tá fazendo isso de forma errada. Porque não deveria existir artistas iguais. Eu faço a minha arte do meu jeito, sou eu apresentando ao vivo. Então não é uma coisa assim que é igual a todo mundo, mas acaba sendo. A gente também passa por um processo de um tempo pra cá de meio de pasteurização da mágica. Todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos do mesmo jeito. E aí quando você vai lá vender o seu show, você acaba enfrentando esse tipo de problema. Ah, é muito caro. Ah, eu não consigo pagar. Aí você acaba reduzindo, reduzindo, reduzindo. Até você tá vendendo a preja banana. E no final das contas você trabalhou pra caramba pra você chegar naquele ponto. Ninguém sabe o quanto a gente estuda, principalmente na mágica, porque a gente esconde isso do público. A gente esconde nosso estudo do público. Isso faz com que a gente naturalmente não exponha para o público e para os nossos contratantes o tamanho do trabalho que existe. Então o grande lance é arrumar uma forma de se diferenciar. De mostrar o seu trabalho e mostrar que você é diferente dos outros. Como que é o seu cartão de visita? É igual a todos os outros? Ou é diferente? Ou tem alguma sacada especial? Nem precisa ser um cartão de visita caro. Às vezes uma sacada que faça o cliente falar Pô, esse cara pensou em tudo, sabe? Como que é a sua proposta? Como você envia a proposta? Você envia a proposta no corpo do e-mail? Ou você prepara um PDF mostrando o seu trabalho? Quanto tempo você tem de mágica? O que você faz especificamente? Então tudo isso são detalhes que podem passar batido. A gente pode falar assim Ah, mas isso aí não importa. O que a gente vai ver no final das contas é o preço. E não é. Pessoas que buscam qualidade não contratam ninguém por preço. Contratam por qualidade. É a pessoa que está de fato procurando por qualidade. Então se você não tem um diferencial, olha só, hein? Se você não tem alguma coisa que você possa chamar de sua Alguma coisa que você possa falar Olha, isso eu faço diferente das outras pessoas. Olha isso aqui, isso aqui você nunca viu. Se você não tem isso, pode ser... Às vezes não precisa nem ser um efeito. Pode ser o seu jeito de se apresentar, o seu personagem. Pode ser o seu jeito de falar, a sua personalidade. Tudo pode ser diferencial. Mas se você não tem um, você está fazendo isso errado. Você precisa ter. E aí sim, agora você vai começar a olhar para o seu trabalho E falar quanto esse trabalho merece ser cobrado. O quanto eu investi de tempo, de esforço, de intelecto, de dinheiro Para chegar até esse ponto. Para fazer um show. O valor não é só o tempo que você está ali fazendo o show. O valor é tudo que você faz no dia a dia Para você fazer com que sua mágica seja melhor. Existe uma grande confusão pela maior parte das pessoas Entre valor e preço. E as pessoas confundem muito isso. Ah, isso está caro. Olhando só para o preço. Caro e barato não se refere a preço. Caro e barato se refere a preço Comparado com o valor que a pessoa percebe naquilo. O Bautrezca tem um exemplo muito bom Para que se você não conhece o Bautrezca Que é um hipnólogo excelente mágico também Tem um link do canal dele aqui embaixo O hipnólogo Mas o Bautrezca ele fala uma coisa muito legal Se você vai comprar, por exemplo, um chocolate Se deu vontade de comer chocolate Você passa lá numa vendinha E você olha para um chocolate E você vê o chocolate 10 reais Um chocolate deste tamanho Você acha caro ou você acha barato? Você provavelmente deve ter respondido Caro, claro Um negócio desse tamanho para 10 reais é muito caro Agora Se você está no meio do deserto Sem comer faz uma semana E aí você tem 10 reais no bolso E aí você consegue achar um cara Que está vendendo esse mesmo chocolate A 10 reais E aí Você compra ou não compra? Não tem mais nada para comprar Só tem isso A resposta agora provavelmente foi Eu compro Eu estou morrendo de fome Estou uma semana sem comer Só tenho isso para comer Então eu vou comprar a barra de chocolate O grande ponto é Agora essa barra de chocolate não está cara Agora ela está barata Porque você enxerga nela muito mais valor Você não compra nada Você não gasta o seu dinheiro A nota física Você não troca 10 reais Se você não enxergar que o que você está comprando Vale mais do que aqueles 10 reais Se você enxergar que o que você está comprando Vale menos do que os 10 reais Você não gasta esse dinheiro Porque você está trocando Você está trocando Uma coisa por uma coisa de valor menor Um dinheiro por uma coisa de valor menor Se você acha que a barra de chocolate vale O dinheiro que você tem na mão Vamos supor que você tem 10 reais E você acha que a barra de chocolate vale 10 reais Você não vai comprar Porque se ela vale exatamente o que você tem de dinheiro Você não vai trocar 6 por meia dúzia Você não vai dar 10 reais para receber 10 reais Se ela vale exatamente a mesma coisa Se você está comprando a barra de 10 reais Significa que para você Aquela barra vale mais do que 10 reais Porque você está com vontade de comer chocolate Ou porque você gosta muito de chocolate Ou porque você vai dar de presente para alguém Ou porque você enxerga que aquela marca É uma excelente marca E que você gosta de chocolate daquela marca Enfim, qualquer que seja o motivo Você precisa enxergar mais valor Do que você está comprando Do que você está pagando Então essa é uma diferença muito importante Entre preço e valor Que as pessoas confundem muito Então quando alguém vira para você E fala assim, ah, tá caro É porque a pessoa não enxergou valor Naquilo que você está vendendo Qual que é a alternativa? Ou você baixa o preço Então a pessoa vai enxergar mais valor Por aquele preço que você colocou Ou você aumenta o valor E mantém o preço Entende? Porque se a pessoa enxergar este valor aqui em cima E o preço aqui Mesmo que seja o mesmo preço Que você estava cobrando antes Se a pessoa estava achando que era caro Se ela ver mais valor naquilo Ela vai comprar Ela vai contratar o serviço Então não se trata Único e exclusivamente de preço Se trata de valor Então uma dica importantíssima Construa valor no que você está fazendo O que você está fazendo Diferente dos outros Que fazem com que as pessoas enxerguem valor Você quando compra Alguma coisa que vem embalada De um jeito especial Que você acha que embalagem legal Você enxerga valor E fala Pô, foi barato Porque olha o cuidado Que os caras tiveram Só no embrulho Entende? Então tudo é valor E às vezes você não percebe isso Mas percebe E o seu cliente também Então a dica de ouro é Crie valor Faça com que você se destaque E obviamente para isso Precisa de estudo Precisa de dedicação Precisa parar de estudar Sua técnica Estudar oratória Estudar script Estudar rotinas E jeitos diferentes De fazer os mesmos efeitos E várias outras coisas Que eu já falei aqui no canal Então assiste os outros vídeos Que tem várias dicas muito legais Para você melhorar E você sair do lugar comum E fazer alguma coisa diferente E aí? Qual que é a sua opinião Sobre esse assunto tão espinhoso Que é dinheiro Bufunfa Cachê Valores Deixa aqui embaixo nos comentários O que você acha Se as dicas foram úteis Se abriu sua mente para alguma coisa E lembrando que tudo que eu falei aqui Não é só para quem vende algum produto Algum serviço Alguma arte Não Serve para também quem está entrando Numa empresa por exemplo Quando você faz um processo seletivo De uma empresa Você precisa mostrar o seu valor De alguma forma Para o contratante Falar Olha Eu vou contratar essa pessoa aqui Então isso vale para todo mundo E deixa aqui embaixo O que você acha E se você não é inscrito No canal Se inscreve É só clicar no botãozinho vermelho Aqui embaixo Tem muita gente que assiste o canal Mas não é inscrito E se inscrevendo Você além de saber Quando tiver vídeo novo Novos Vídeos novos Você também Ajuda a gente A fazer mais vídeos A se sentir motivado Para produzir mais conteúdo Para vocês Aqui embaixo Estão todas as minhas redes sociais É Arroba E se você já é inscrito Clica no sininho Porque você sabe Quando tem vídeos novos Beleza? Até a semana que vem Um beijo para vocês E tchau E se você já é inscrito E se você já é inscrito